Fala galera, vou gravar mais um episódio pra vocês, nós estamos entrando aqui na fazenda de um amigo nosso aqui, nós vamos pro rio beber, beber cana, achar a cara de cana, aí vocês sabem como é que é né, vou gravar pra vocês aí, formar esse negócio aqui, pedir pra vocês escrever, aqui é sequidão mesmo, sequidão quebrado. Vou ter pegado mais um, né, só vai dar balada, tá bom, todo mundo vai sobrar do lado toda a vida, só você vê, olha aquela curva lá, tem outro conchete, ô, você tá aí, né, tudo é aí, é, o pai dele deu pra ler, deu ainda não, menina essa peguinha, vinho ainda não, que gosta de mexer a bundinha, vinho ainda não. aí galera, tá na roça aqui, a roça é assim, nem pra morre que eu não furo o pneu, meu pneu tá liso, furando-se. eu falo assim. Swing dos traguinos! O que é essa casa? 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 O que é isso? O que é essa casa? O que é isso? tá gravando nós estamos no rio aqui tomando uma cachaça galera se inscreve no canal a dica está lá a dica está lá bebendo e aí vago, beleza? tomando uma aí aí o Lucas ali o Lucas do celular olha o Davizão e aí Davi outro Davi também tem um Davi valeu padrinho é gravando no YouTube é gravando depois você vê lá no YouTube lá como você não vê no YouTube? tá gravando? tá gravando?